Boa Coração Boa Coração Tem Justiça, Igualdade Boa Coração Tem Amor, Tem Carim Boa Coração Tem Justiça, Igualdade Perder nesse mundo de ilusão Mãe, igual a cabeça e estagia Perder nesse mundo de ingratidão Mãe, igual a cabeça e estagia 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 Nunca vesti na moda, um braçanha pobreza, lutar p'absor de meus filhos. Nunca vi ver juventude, mamá saber, vesti na moda, um braçanha pobreza, lutar p'absor de meus filhos. Conte, conte, lembra, vou-te a existir, é mundo novo pa' mim. Conte, conte, lembra, naqueles palavras, Juliana, boi, flor, beleza, desse planeta. Conte, conte, lembra, vou-te a existir, é mundo novo pa' mim. Conte, conte, lembra, naqueles palavras, Juliana, boi, flor, beleza, desse planeta. 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 Minha lana, boi flor beleza desse planeta. Minha lana, boi flor beleza desse planeta.